Música Olá, estudantes! Como você está? Eu sou a professora Lorena e vou ministrar para vocês esta aula de língua inglesa com um tema integrador sobre educação alimentar. Mas afinal de contas, o que é educação alimentar? É o autocuidado de maneira permanente, gerando autonomia, participação crítica e consciente. Então já pegue aí os seus materiais, o seu caderno, suas canetas, todo o seu material para você anotar as informações da aula de hoje que são muito importantes. O tema educação alimentar está presente no currículo do Estado do Espírito Santo e tem os seguintes propósitos. Enfrentar a obesidade e mudar hábitos alimentares, que levam a doenças e até mesmo a morte. Eu quero deixar bem claro aqui que a aula de hoje não vem discutir sobre estética. Não estamos aqui para falar de estética, mas sim de saúde. Nós estamos aqui para falar sobre a saúde. Então esse enfrentamento à obesidade é em busca de uma saúde melhor. Pois com a obesidade e com o sobrepeso, a pessoa pode vir a ter sim várias doenças, né? Como a ciência já vem confirmando. Agora, olha aí no slide, por favor, please. A pergunta que está aí no slide é a seguinte. What kind of eater are you? Que tipo de pessoa você é na hora de comer, hein? Você prefere escolher comidas mais saudáveis, healthy food? Ou você prefere unhealthy food, comidas não saudáveis? Quem é você ali na hora de comer? Vamos ver? Observando aí no slide, temos a seguinte afirmação. You are what you eat. É isto mesmo. Eu estou afirmando. Você é aquilo que você come, tá? E aí no slide, você pode observar duas pessoas. Uma representando junk food. A tradução de junk food para português seria porcarias, né? Comidas não saudáveis, tá? Porcarias. E do outro lado, nós temos uma pessoa representando health food. Comida saudável, tá? E ali você pode ver o estereótipo de cada pessoa, do corpo de cada pessoa. No lado de junk food, o que essa pessoa vem consumindo? Vamos analisar ali o que essa pessoa vem consumindo, o que essa pessoa vem se alimentando e por que que ela está com sobrepeso? Vamos lá. Ela vem se alimentando de cake. O que é cake? Bolo, parabéns para você que acertou. Pizza, vocês já conhecem. Hot dog, hambúrguer, french fryers. French fryers são as famosas batatas fritas, que eu sei que vocês adoram. Então, mas... De fato, você tem que observar ali na escolha do que comer, né? Optar por comidas mais saudáveis. Vamos lá, então. Vamos para o outro lado agora, né? Observando a pessoa que representa health food, comida saudável. Vamos lá? Nós temos aí no início, fruits and vegetables, frutas e vegetais. Vamos começar com a primeira fruta, strawberry. Qual fruta? Morango, parabéns para você que acertou. Temos agora a carrot, que é a cenoura. Muito bem. Cabot, que é o repolho. Agora, uma fruta que eu tenho certeza que vocês adoram. Orange. Laranja. Parabéns. Pumpkin, que é um vegetal também que eu adoro. I love pumpkin. É a abóbora. E para fechar, grape. Que fruta é esta? Uva. Muito bem. Então, gente, analisando esses dois estereótipos aqui, é interessante você observar que a pessoa que opta por uma comida mais saudável, ela vai ter, sim, não só um físico melhor, mas ela terá também um emocional melhor. Ela terá uma mente melhor, um raciocínio melhor. Pois a alimentação saudável e também não saudável, não importa. A alimentação, ela interfere em tudo aquilo no nosso corpo. Vamos observar o próximo slide, que fala o seguinte. You are what you eat. Afirmando novamente que você é aquilo que você comer. Do lado da esquerda, nós temos aí uma pessoa que está acima do peso e ela consome o seguinte, o carbohydrates, que são os carboidratos. Temos também sugar, açúcar, fat, gordura e cream. Cream, ice cream, sorvete e por aí vai. E do outro lado de cá, que nós temos já um físico de uma pessoa mais saudável, Temos aí uma pessoa que consome o seguinte, protein, que são as proteínas. Nós temos também mineral, os minerais, fiber, as fibras e vitamins, as vitaminas. Que são muito importantes para o nosso organismo. Então, quando eu falo you are what you eat, é uma afirmação. Você é aquilo que você come. Como você pode observar no próximo slide. Ou seja, a cada 28 dias, a sua pele, ela troca. Então, a sua alimentação interfere até na sua pele. Ela muda. Continuando aí no slide. Your liver, five months. Your bones, ten years. Your body makes these new cells from the food you eat. If you nourish your body with the right food, it will perform better. Então, gente, o que está querendo dizer aqui neste trecho do slide? Como eu disse antes, a cada 28 dias, a sua pele, ela muda a cada cinco meses, células do seu fígado, a cada 10 anos, os seus ossos. Então, toda esta alimentação que você consome, é através desta alimentação que o seu organismo vai produzir células para você. Ou seja, se você quer que o seu organismo tenha um desempenho melhor, então você precisa se alimentar melhor. E quando você tiver a oportunidade de estar em uma consulta médica, pergunte ao médico, faça ao médico a seguinte pergunta. De acordo com a sua altura, qual seria o peso ideal para você, tá? Por quê? Porque, de acordo com a nossa altura, é interessante nós mantermos essa média de peso, porque se viermos a ter o sobrepeso, a obesidade, sim, pode até prejudicar os nossos ossos, né? E aí a pessoa pode vir a ter dores nas pernas, nos joelhos, nos tornozelos, nos pés. Então, é interessante que quando você esteja em uma consulta médica, você pergunte ao médico qual é a média ideal do seu peso, para que você mantenha este equilíbrio, como eu disse no início da aula, permanente, no decorrer da sua vida, ok? Agora nós vamos para o próximo slide, com o seguinte, dizer Healthy eating habits for a productive day at work. Ou seja, hábitos alimentares saudáveis para um dia produtivo no trabalho. Como eu já disse antes, a alimentação, ela interfere até na sua saúde mental, no seu intelectual, com certeza. Se você se alimentar melhor, a sua concentração será melhor. Não é isso, galerinha? Então, vamos lá. Eu tenho outro slide para mostrar para vocês, que diz o seguinte, You don't have to eat less. You just have to eat right. O que quer dizer é que você não tem que comer menos, você só tem que comer certo. Não precisa ficar longas horas sem comer. Pergunte ao médico de quanto em quanto tempo é ideal que você coma, porque cada pessoa tem um organismo diferente. Então, e vai seguindo isso. Tem pessoas que são de três em três horas, tem pessoas que são de duas em duas horas. Então, não é para você passar por longas horas sem comer. É que você simplesmente coma corretamente. É isso que eu quero deixar para vocês. É esta a ideia. E o que é comida que nós comemos? O que ela tem a ver com o funcionamento do nosso cérebro? Nós sempre soubemos que o que comemos afeta o nosso corpo e afeta a nossa aparência. Mas você também tem que ter em mente, como eu disse, que afeta o nosso intelectual e afeta até o nosso humor. Sabia? Sim, o que você come afeta até o seu emocional, o seu humor. Às vezes você pode estar ali irritado por causa, sim, de uma comida que você comeu. Sabia? E às vezes você está bem humorado devido a uma alimentação mais saudável. Então, essa questão da alimentação não é só para a parte física. É para a sua saúde emocional, é para a sua saúde mental. Então, tenha isto em mente, queridos estudantes. Ok? Agora nós vamos mais para um slide que diz o seguinte. Eat a variety of foods. Coma uma variedade de alimentos. Por que, professora? Observem. Foods contain combinations of nutrients and other healthful substances. No single food can supply all nutrients in the amount you need. For example, orange provides vitamin C, but no vitamin B12. Cheese provides vitamin B12, but no vitamin C. Então, o que está querendo dizer aqui é que é importante, sim, que você consuma uma variedade de alimentos. Porque, como exemplo, a laranja pode te fornecer a vitamina C, mas não a vitamina B12. Já o caso do queijo. O queijo pode te fornecer a vitamina B12, mas não a vitamina C. Então, é por isso que é importante você se alimentar de uma variedade de alimentos. Ok? Agora, vamos para o próximo slide. Continuando aí. To make sure you get all of the nutrients and all the substances needed for health, choose the recommended number of daily servings from each of the five major food groups. grains, vegetables, fruits, milk, meat and beans. Aqui está querendo dizer o seguinte, que para você ter certeza que você está obtendo todos os nutrientes e substâncias necessárias para o seu organismo, é recomendado que você consuma as porções diárias dos cinco principais grupos de alimentos, que são os grãos, verduras, vegetais, frutas, os derivados do leite, a carne e o feijão. Então, professora, mas eu posso comer um doce? Sim, você pode comer um docinho, mas não todo dia e não uma quantidade grande de doces, de frituras. Agora eu vou mostrar para vocês a pirâmide alimentar em língua inglesa. Ok? The food pyramid. Ok? E eu vou começar mostrando a base da pirâmide, porque é lá que consta a maior quantidade de alimentos dos quais nós precisamos nos alimentar no dia a dia. Ali nós temos os vegetables, salad and fruits. vegetais, salada e frutas. Como vocês podem observar, eles representam as porções maiores das quais nós precisamos consumir no dia a dia. E olhando ali do outro lado, você consegue ver ali de cinco a sete porções. Ok? Então, é isso aí. Nós temos que procurar nos alimentar mais de vegetais, frutas e comer a saladinha. Mas, teacher, I don't like it. Eu não gosto. Eu sei que às vezes você não gosta, mas comece comendo que o seu organismo de pouco a pouco vai se acostumando. E quanto mais o seu prato for colorido, mais saudável será para você. Então, sim, coloque o verde, coloque o laranja, o vermelho, a beterraba, que tem uma cor tão bonita. Então, tenha um prato, sim, bem colorido. Ok? Então, pessoal, acima da parte dos vegetais, das frutas, nós temos aí os whole meals, cereals, bread, potatoes, pasta and rice, que são os carboidratos, cereais, batatas, macarrão, arroz. Mais para cima, nós temos o leite, milk, yogurt and cheese. O leite e os seus derivados. E você pode observar aí a quantidade da porção por dia, ok? De cada um deles. Então, na parte amarela aí da pirâmide, nós temos a meat, carne, poultry, frango, fish, que é o peixe, eggs, que são os ovos. Beans, representando o feijão. E, por último, nuts, representando as castanhas, que também precisamos consumir. Mais para cima, nós temos fats, spreads, oils, que é a parte da gordura. Sim, você pode consumir, mas uma porçãozinha bem menor, tá? Que você já vê que está chegando no topo da pirâmide. E, por último, lá em cima, nós temos os doces, né? Foods and drinks high in fat, sugar and salt, né? Comidas ricas em açúcares, gorduras e sal, tá? Então, gente, vocês podem se alimentar, porém, uma quantidade bem menor. E lá no topo da pirâmide, falo o seguinte, no everyday, nem todo dia, tá? Você pode consumir comidas com uma quantidade muito grande em gorduras, sal e de açúcar, tá? Bom, pessoal, e agora eu quero falar com vocês sobre os benefícios. Vamos para o slide, rapidinho. What are the benefits of eating healthy? Quais são os benefícios de você se alimentar saudavelmente? Primeiro, aí, nós temos weight loss, a perda de peso, a reduced cancer risk, a redução do risco de ter câncer, tá? Diabetes management, essa questão do controle do nível de diabetes também, ok? Number four, heart health and stroke prevention. Prevenção quanto a ataque cardíaco ou mesmo a derrame, ok? Então, continuando aí mais com os benefícios da alimentação saudável, vamos continuar aí com os... Só para fechar aqui em relação aos benefícios. Nós temos aí mais um benefício, the health of the next generation, a saúde da próxima geração, tá? Number six, strong bones and teeth, ossos e dentes fortes. Aqui não fala, né? Mas também as unhas fortes, ok? Number seven, better mood, um humor melhor. E number eight, para fechar, improved memory, uma memória melhor. Então, gente, a alimentação saudável vai ajudar você em vários aspectos, pois vai fazer com que o seu organismo tenha um equilíbrio fundamental para a alimentação, ok? Então, a alimentação saudável é a chave para uma vida longa e sem doenças, ok? Agora eu quero passar para vocês um vídeo, tá? E gostaria que vocês prestassem bastante atenção sobre o comportamento, tá? De cada pessoa ali no vídeo e o que vai acontecendo no decorrer com essas pessoas. Prestem atenção, porque depois eu vou fazer algumas perguntas para vocês. e depois eu vou fazer algumas perguntas para vocês. e depois eu vou fazer algumas perguntas para vocês. E aí e depois eu vou fazer algumas perguntas para vocês. e aí 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 Vocês gostaram do vídeo? Eu espero que sim. Então, o vídeo termina com os seguintes dizeres. Observem no slide, rapidinho, olha só. Small choices become action. Actions become habits. And habits become our way of life. So, what will you choose? Que escolhas pequenas se tornam ações e que ações se tornam hábitos e que os hábitos se tornam o nosso estilo de vida. Então, o que você escolherá? O que você vai escolher? Só para explorar aqui rapidinho algumas partes do vídeo, eu quero que vocês prestem atenção aí no slide. What's the best option? Qual é a melhor opção? Junk food. Observem que de um lado ele escolheu pela junk food, batatinhas, refrigerantes e do outro lado, healthy food. Fica então essa pergunta aí para você refletir sobre o que você vai escolher daqui para frente na hora de se alimentar. Continuando aí a reflexão sobre o vídeo, vamos para o próximo slide. To work until late or to work out? Como eu falei, a alimentação ajuda na sua memorização, na sua concentração. Então, a pessoa que se alimenta má, ela tem dificuldade em se concentrar e fica, às vezes, tendo que trabalhar até mais tarde. Observe ele se alimentando. Olha novamente o slide. Ele se alimentando durante o trabalho. Já o outro que se alimentou bem, terminou o trabalho mais cedo, tem uma concentração melhor e já está fazendo atividade física. E se a pessoa fica fazendo estes hábitos todos os dias, qual será o resultado de tudo isso? Observem o próximo slide. Então, pessoal, após todo este processo de escolhas da alimentação no dia a dia, fica aí a pergunta para vocês. What was the best choice? Qual foi a melhor escolha? Você pode observar, de um lado, aquele que escolheu junk food e escolheu não fazer atividade física. Olha só como que ele está ficando. Observem a pele dele. E já do outro lado, aquele que optou por uma alimentação saudável, praticar atividade física. Observem também que a pele dele está mais bonita. Então, gente, quando a gente fala de uma alimentação saudável, é para isso aí, é para melhorar não só o seu físico, mas também a sua saúde mental, como eu falei, a sua concentração, o seu emocional, o seu humor. E eu quero terminar a nossa aula de hoje com a seguinte frase. We are what we eat. Nós somos aquilo que nós comemos. Então, que através da aula de hoje você tenha tido aí essa reflexão sobre o que escolher daqui para frente para se alimentar e que você opte por alimentações saudáveis e também praticar atividade física. Ok? Thank you. See you next class. Bye. E aí E aí E aí E aí E aí E aí O que é isso?